Oi, beleza, vamos começar. Oi, tudo bem? Boa noite, né? Bom, meu nome é Milton, vou falar um pouco para vocês do que a gente está construindo aqui em Brasília, muito ligado ao empreendedorismo. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Consegue me ouvir bem? Beleza, massa. Meu nome é Milton, eu sou esse cara aqui, eu me intitulo como um empreendedor porque desde moleque mesmo é empreendo. Com 15 anos eu abri minha primeira empresa, consertava computador, enfim, as coisas deram muito certo, sempre fui meio nerd, então comecei minha vida empreendendo, consertando computador. Com um ano e meio eu vi que comprar as peças do computador e montar o computador e vender dava mais dinheiro, dava muito mais dinheiro do que só consertar computador. Então depois eu comecei a vender computador, até a minha mãe entrar no meu quarto, ver que tinha 30 computadores e que eu estava dando mais tempo montando o computador, dando mais atenção nisso, do que provavelmente meus estudos e outras coisas. Aí sofri uma intervenção militar da minha mãe e aí eu tive que parar com essa história de voltar a vender computador e tal. Bom, vou falar um pouco do que eu tenho construído agora. Em 2014 para 2015 eu estava saindo de uma operação que eu tinha, de uma empresa que eu fundei com 19 anos de idade. Eu era estagiário de uma locadora de veículos, quando eu comecei a fazer administração de empresas. E essa empresa quebrou, eu era estagiário lá, consecutivamente perdi o meu emprego. E ali, então, alguns clientes dessa empresa começaram a me procurar para atendê-los. Foi quando eu abri uma locadora de veículos sem ter nenhum carro. Então eu abri uma locadora de carro sem ter nenhum carro. Eu sabia quem tinha o carro, eu sabia quem eram os clientes, eu ficava no meio disso tudo e ganhava um pedaço desse dinheiro. Com informação. Isso eu estava fazendo inconscientemente em 2012. E hoje o mundo funciona muito assim. Uber não tem nenhum carro, Airbnb não tem nenhum apartamento e diversas outras empresas dessa nova economia. É assim que as coisas estão se dando. Você fica no meio, gera valor para as duas pontas e você ganha e é remunerado por isso. Tem uma grande diferença nisso tudo que é a tecnologia. Que a tecnologia é vetora, ela consegue escalar, ela consegue unir as pontas. E essa é a grande diferença. Bom, resumo da história é que eu vendi essa empresa, vendi por um concorrente muito maior, um cara que tinha fundo por trás, ele era maior e eu vendi, saí e aí fui tocar a minha vida. Depois que eu vendi até essa empresa, eu fui para os Estados Unidos, fui para fazer um intercâmbio em San Diego. E ali eu estava pensando em qual era o próximo negócio que eu ia fazer. Qual era o próximo negócio que eu ia me meter. E aí, em 2014 para 2015, foi quando eu tive muito contato com a Endeavor, que é uma instituição muito forte, que apoia muito empreendedorismo aqui no Brasil. E eu me apaixonei por aquilo. Falei, bom, eu sou um empreendedor, faço tudo isso intuitivamente e eu vou fazer um outro negócio parecido com isso. E aí foi quando começou a história do capital empreendedor. Alguém conhece o capital empreendedor aqui? Legal, beleza. O capital empreendedor foi uma espécie de um novo business que eu criei. No primeiro momento foi um evento de empreendedorismo e hoje está se transformando em uma grande plataforma, que a gente hoje não faz só evento. Só que a primeira vez que eu falei que ia fazer alguma coisa relacionada a empreendedorismo aqui em Brasília, a primeira resposta que eu tive foi assim, cara, desiste, você está louco, não existe empreendedorismo em Brasília. Falei, bom, como assim não existe empreendedorismo aqui em Brasília? Não, todo mundo é servidor público e tal. Falei, meu, eu não estou nem aí para isso, eu vou fazer uma coisa relacionada. E aí comecei a desenhar uma tese. Foi quando eu olhei para Brasília e falei, pô, será que realmente Brasília é uma capital empreendedora? Sim ou não? Eu estava nos Estados Unidos, a minha parede era inteira de brainstorming e de coisas que eu estava fazendo. Então foi ali que eu comecei a desenvolver a minha tese. Brasília é a capital do país, não tinha nada nesse lugar, era tudo barro, barro e mato. Tomaram a decisão corajosa, falaram assim, cara, ali vai ser a capital do nosso país. Então as pessoas vieram do Brasil inteiro para construir as suas vidas aqui com uma única promessa, haverá oportunidade em Brasília. E no meu conceito de vida, do que é empreendedorismo, é isso. E empreendedor não é aquele que tem uma empresa. Empreendedor é aquele que vê um problema e resolve. Se você está aí, você viu um lixo no chão, pegou o lixo, colocou na lixeira, você é um empreendedor. O empreendedor é aquele que está muito mais ligado com a vida, a visão de mundo, do que provavelmente com o CNPJ. Ter uma empresa faz parte desse contexto todo. E aí eu comecei a desenvolver a minha tese de Brasília como uma capital mais empreendedora. e a gente tem um case legal para contar para vocês. Primeira coisa que me chamou a atenção. Brasília, tudo acontece primeiro aqui, para depois ir para o Brasil. Então todas as decisões do nosso país são tomadas em Brasília. Então isso mostra qual a grande relevância que a gente tem perante todo o Estado, Brasil inteiro. Então primeiro acontece em Brasília, as decisões são tomadas aqui. principalmente por conta do âmbito político, depois vai para o Brasil. Isso aqui foi uma coisa que chamou muita atenção. Isso me ensinou, na verdade, a estar no presente, mas olhar para o futuro para entender o que vai acontecer. As transformações que o mundo está passando, elas são muito rápidas, principalmente por conta de tecnologia. Então o que funciona hoje pode ser que daqui a três semanas não funcione mais. Você pega aí as grandes empresas de tecnologia, pouquíssimas delas tem mais de 10 anos. Netflix, Spotify, então são empresas que crescem muito rápido. Então uma coisa muda. Em 2015 a gente estava terminando o nosso governo Agnello, e ia começar a transição de um novo governo. E eu fiz uma leitura de que o Estado está quebrado, ele é muito pesado, e não tem mais capacidade para absorver todas essas pessoas estudando para concurso público. Porque tudo girava em torno do concurso público. Então eu falei, bom, automaticamente, se eu criar um produto relacionado a empreendedorismo, o que vai acontecer para os próximos três anos? Então eu tomei a minha decisão, construí a minha tese, olhando para o futuro. Falei, bom, se o Estado está quebrado, o Estado não tem dinheiro para pagar e abrir mais vagas para concurso. Automaticamente, ou as pessoas vão para a vida privada, ou elas vão para a vida do empreendedor. Vai empreender. Então isso foi uma leitura que eu fiz, que deu certo, que deu muito certo, isso prova. Então, nessa época, ainda não tinha campus party, não tinha outros eventos, não tinha aceleradora de startups, não tinha fundo de investimento, não tinha nada disso. Então, literalmente, quando eu cheguei, era tudo mato. Era só tinha uma visão e uma tese. Quando a gente fala de uma nova capital, desse período de 2015 em diante, a gente fala de um momento novo. Que aí a gente começa a pensar que o Estado já começa a dar indícios de que ele não vai conseguir suportar essa quantidade toda de gente estudando para concurso público. E a gente precisa, de fato, de uma nova economia. E aí começam grandes coisas a acontecerem em Brasília, diretamente ligado ao empreendedorismo. Na praia, outras produtoras. Você tem alguns cases de startups que tiveram grandes investimentos. Você tem cases de startups que foram vendidas. Dali em diante, a gente começa a ter alguns outros cases de empreendedores mais atuais. Se você olhar para trás, você ainda tem aí Brasal, Sabin. Todas essas foram grandes empresas que cresceram a partir de uma visão em Brasília, mas que elas são de uma velha economia, de uma nova economia. A gente fala de 2015 para cá, que é quando a gente começa a ver muito forte essa questão da tecnologia perante a sociedade. Então, hoje a gente começa a enxergar Brasília de uma forma diferente, de 2015 para cá. Essa aqui foi a tese que eu criei. Então, se vocês conseguirem ver aqui, a gente tem a maior renda per capita do Brasil. Todas as decisões são tomadas aqui. Você tem quatro fundos de investimento, com capacidade de juntar os quatro, você tem 100 bilhões de investimentos. Então, assim, tem muito dinheiro disponível para as empresas daqui de Brasília. Esses são fundos que olham para o Brasil, mas olham principalmente para a nossa região, de Brasília e Centro-Oeste. Você tem o maior índice de doutores por metro quadrado. Então, você tem gente capacitada para tocar o negócio, gente capaz, gente competente para fazer as coisas. Que, na maioria dos casos, ou estava fazendo concurso e, por algum motivo, ia lá fazer alguma coisa. Nada contra quem faz concurso. Mas é um cara talentoso para carimbar papel, na maioria dos casos. Eu tenho vários amigos nesse quesito. Você tem o maior aeroporto e, geograficamente, a gente está literalmente no centro do Brasil. Então, distribuir e ter acesso aos lugares do Brasil é uma coisa muito fácil. Você tem um PIB 79 bi. 79 bi, é isso mesmo? Que não é dólares, é reais, eu coloquei errado ali. E o terceiro, o maior mercado do Brasil. E você tem só no Distrito Federal, 77 mil empresas. Isso me chamou muita atenção. Isso é um dado do Sebrae. Falei, bom, espera aí. Então, no mínimo, eu tenho 77 mil empresários. que precisam aprender sobre vendas, que precisam aprender sobre gestão, que precisam aprender como vão pensar o futuro do negócio, que precisam de planejamento. Enfim, um bando de coisa que está diretamente ligada ao empreendedorismo. Então, essa aqui foi a minha tese. Eu olhei para isso, contato, falei assim, cara, eu posso estar muito doido. Mas tem sim. Tem gente interessada, afim de querer ou empreender, ou de querer melhorar os seus negócios. Vamos lá. E aí foi quando nasce a história do Capital Empreendedora. Eu não sabia o que ia fazer. Historicamente, o meu background é de um cara que foi administrador de empresa, que sempre empreendeu. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu preciso fazer um evento para validar essa hipótese aqui, para ver se as pessoas de fato têm interesse. Então, é natural criar um evento para isso. Foi quando eu criei o Capital Empreendedora. Eu e, na época, o meu sócio, o Lucas, que deve estar por aí. Com esse objetivo. Eu vou validar a minha hipótese com o mínimo viável possível. Literalmente, num conceito de startup. Eu vou construir o mínimo possível, só para validar a minha tese. Quando eu validar a minha tese, eu sigo com esse plano adiante. Criei a história do Capital Empreendedora em 2016. Eu estava nos Estados Unidos em 2015, final de 2015. Concluí o meu intercâmbio, voltei para o Brasil. Assinei os primeiros contratos do Capital Empreendedora lá, para trazer empreendedorismo para a nossa cidade. E nasce com esse conceito aqui de conteúdo, conexão e experiência. Como eu não sou desse mercado, como eu não era desse mercado, eu falei, bom, eu vou fazer de acordo com o que eu acho que é certo, validando as premissas que eu, consumidor de evento, gostaria. Então, o que é importante para um evento? Ter conteúdo. Conteúdo muito bom. Conteúdo relevante, que seja transformador e que valorize o tempo das pessoas. Então, um dos conceitos que a gente usa dentro do nosso evento é o melhor conteúdo pelo menor tempo possível. em respeito ao tempo de quem está pagando e indo lá. Porque na nossa cabeça foi construída uma lógica completamente errada. Curso bom é aquele que tem 60 mil horas. Não é assim? Então, o que a gente faz é completamente ao contrário. Eu te entrego o melhor conteúdo pelo menor tempo possível, em respeito ao seu tempo. Conexão. Se a gente pegar todo o conteúdo que está aqui, todo, literalmente todo, você acha ou algo muito parecido ou igual dessa mesma pessoa na internet. Então, todo o conteúdo está na internet. Então, faz muito sentido você ir para um evento para você se conectar com outras pessoas. Literalmente, você pode estar ao lado do seu sócio e você não sabe. E um evento como esse, com tantas pessoas, que em tese pensam da mesma forma, pode ser que isso aconteça. Uma vez eu estava conversando com o Murilo Ghan, e ele falou uma coisa muito legal, que eu trago isso para um conceito de evento. Quem não se expõe, não se conecta. Então, você vai para um evento, vai aberto, vai para conversar com as pessoas, vai para conhecer, para entender como é que você consegue ajudar, como é que você consegue ser ajudado também. Então, isso é uma das coisas que eu trouxe para o evento. E a gente faz isso muito bem. Porque é importante. A gente tem um... Em 2016, eu fui para um evento muito legal em Portugal, que se chama Web Summit. E eles estavam contando uma história, que há oito anos atrás, esse mesmo evento acontecia em Dublin. E, literalmente, nesse evento, os fundadores deram um pitch do produto Uber para os caras do Web Summit, e os caras conseguiram o primeiro investidor da ideia. Então, isso aconteceu dentro de um evento. Então, tem diversas histórias de coisas que já aconteceram. Eu já fui muito beneficiado por essa história de evento, porque eu conheci muita gente legal. Então, assim, quando vocês estiverem em um evento, vá aberto para você conhecer pessoas, para você ajudar, para ser ajudado. Porque, no fim das contas, é isso. Todo conteúdo aqui tem na internet. E, provavelmente, o que eu vou falar, ou qualquer outra pessoa falar aqui, não vai mudar a sua vida. Dificilmente você vai ouvir alguma coisa de alguém aqui, e, nesse momento, nesse contexto, vai falar, putz, isso mudou a minha vida. Amanhã eu sou outra pessoa. É a minha forma de pensar, tá? Mas a experiência que você está vivendo aqui, as pessoas que você pode conhecer, a sua vida, de fato, pode mudar por esse contexto. Experiência. Porque o evento em si não precisa ser chato. Ele pode ser legal, ele pode ter uma música, ele pode ter alguma atividade. Eu tinha pavor de ir para os eventos, que eu ficava lá o dia inteiro sentado, olhando as pessoas falarem. Nosso cérebro não tem capacidade de absorver uma pessoa falando o dia inteiro, ou duas, ou três, ou quatro. Então, você precisa de interação, você precisa de ter atividade, você precisa de fazer as coisas. Então, a gente acabou formulando todo o evento e o design de experiência focado nisso aqui. Foi como a gente pensou. A gente faz os conteúdos através de palestras, mentorias, com os palestrantes, com o QI Sucesso, com o conteúdo técnico e tendência. Muito numa lógica de, tipo assim, o business que você está construindo hoje, ele vai ser relevante para os próximos cinco anos? Então, ensinar o empreendedor a pensar no presente, mas com uma visão de futuro muito maior. Quando você desenha a sua linha de visão de mundo para o seu negócio, para ver se ele vai conseguir ser relevante para os próximos cinco anos, fica muito mais fácil de você trocar a rota, de você mudar. Então, é muito do que a gente ensina lá. Uma experiência. Aí a gente traz co-working para dentro, a gente traz happy hour, a gente traz algumas ativações. E tudo que a gente pensa é literalmente pensado para as pessoas se conectarem. A gente faz, no nosso aplicativo, é bem parecido com esse da Campus, a diferença é que o nosso tem um BI que, de acordo com as suas interações que você faz nele, ele faz sugestões de amizade. Então, por exemplo, ele ali curtiu os mesmos posts, assistiu as mesmas palestras e avaliou as mesmas pessoas. E o cara ali fez a mesma coisa. O nosso app, ele falou, João e fulano, acho que vocês têm que conversar. Muito de uma lógica de dados mesmo. Por quê? Cara, vocês gostam do mesmo assunto, vocês acompanharam as mesmas coisas, provavelmente, vocês fazem algo muito parecido. Ou a visão de mundo é muito parecida. Então, isso foram coisas que a gente acabou pensando, que tem um puta valor. e que já saíram muitos negócios, inclusive sociedade. Público, eu gosto muito de falar disso aqui, que é uma coisa muito maluca. Quando rolou essa história de pensar, hoje se fala muito em persona. Ah, persona, quem é seu público ideal? Para quem você vai vender? Mapa de empatia? Tudo isso. E nos conceitos que a gente tinha, as pessoas falam que, cara, ou você vai para um, ou você vai para outro. Quem conhece um empreendedor, o cara que é dono de uma padaria, ele é completamente diferente de um cara que tem uma startup de big date. Completamente. São assim, esses caras não conversam. Eles nem falam a mesma língua. Fala, cara, o que você está falando? MVP, fundraising, seed, customer success. O cara da padaria só quer vender o pão dele. Então, são coisas completamente diferentes. E o que, no fim das contas, que foi um estalo que deu na minha cabeça, que foi assim, cara, eu preciso juntar essas duas pessoas. Porque eles não se comunicam, só que um tem problema e o outro tem solução. Geralmente, o cara da startup, ele cria produtos ou negócios para resolver problemas. Então, isso acaba sendo uma... Putz, esses caras precisam conversar. Um tem problema, tem solução. Um pode ser cliente do outro. Então, a gente pensou muito, desenvolveu a lógica do evento, muito tipo, tá, nossa persona é essa aqui, mas a gente vai colocar esses caras para exporem dentro do evento, porque esses caras ajudam os outros empreendedores. Então, em um mundo não muito anterior a isso, eu não vi esses caras conversando. Hoje, você vê um cara de uma startup ou, sei lá, uma e-resultados digitais que entrega algum tipo de solução de marketing digital atendendo o cara da padaria ou fazendo rede social para o cara da padaria. Então, isso são coisas que acabam acontecendo que, de algum modo, a gente não via isso muito em os eventos, porque falam, não, tem que nichar. Ou você faz um evento só para o cara de startup ou você faz um evento só para o cara do tradicional. Não dá para você juntar os dois. E eu desafiei isso e, de alguma forma, acho que deu certo, que é uma das coisas que mais, no nosso INPS, que mais deram certo lá no evento. A primeira vez que eu falei, de novo, né, a primeira vez que eu falei para um amigo, ele falou, cara, você está louco. E eu precisava validar essa minha hipótese. A gente fez o nosso primeiro evento em 2016 com o Murilo Gã. Alguém conhece o Murilo Gã aqui? Legal. O Murilo é maluco, amigo, assim. E eu liguei para ele e falei assim, bicho, eu preciso de uma ajuda sua. Eu preciso fazer um evento de empreendedorismo e você vai ser meu cobaia. Eu não posso te pagar o cachê que você tem, mas eu tenho um trocado para você aqui. E ele topou. Para nossa surpresa, no primeiro ano, a gente colocou 700 pessoas em um auditório para uma palestra de duas horas. Ali, a minha tese foi validada. Neste exato momento, foi um evento muito pequeno, sem nada. E no primeiro evento, a gente colocou 700 pessoas. Essa é a maior lição que a gente... Opa, espera aí. Se tivesse 20... Não, espera aí. Não tem ninguém interessado em empreendedorismo. Agora, 700 é um número muito agressivo. Imagina, 700 pessoas. É muita gente. É gente para caramba. E aí, em 2016, a gente validou. Falou, legal, vamos investir mais nesse negócio. Eu peguei do meu dinheiro próprio, contratei uma equipe. Falei, galera, nosso desafio é para dobrar o tamanho do evento e entregar em 2017. Beleza? Beleza. 2017, a gente colocou 1.500 pessoas no CICB em um dia inteiro de evento. E aí, a gente já saiu de um palestrante para 22 palestrantes em dois palcos. Então, a gente mais que dobrou o tamanho do evento em termos de pagantes e de pessoas presentes. Você estava, hoje? Aliás, você estava. Então, isso chamou muita atenção para a gente que, de fato, ali, mais uma vez, a nossa tese estava sendo validada os números eram bons e ainda tinha muita coisa para a gente fazer. Muita coisa. Nessa época, era uma equipe com três pessoas, eu mais três pessoas para fazer o evento para 1.500 pessoas. Então, tinha muita coisa que ainda dava para a gente fazer. Muita coisa ainda para melhorar. E aí, aqui a gente começa a falar de 2018. 2018 foi a maior loucura da nossa vida, assim, porque a gente fez um evento para 2.300 pessoas, dois dias de eventos. Eu coloquei, mais de 50 palestrantes. Uma loucura, assim, uma coisa, eu achei que ia morrer. Falei, caramba, não é para mim esse negócio não, é coisa de maluco. Porque a gente cresceu muito e crescer muito rápido dói muito. É um ritmo muito acelerado, é muita coisa. E a gente sempre prezou por excelência, querer fazer um negócio bem feito e tal. Então, doeu muito, doeu demais, assim, crescer, ir para esse número de 2.300 pessoas. Mas, mais uma vez, mostrou que tinham mais pessoas interessadas pelo produto, tinham mais pessoas querendo saber sobre empreendedorismo, e grande parte dessas pessoas ainda nem empreendiam. Então, só eram pessoas que estavam querendo construir algum tipo de negócio. 2019, eu tomei uma decisão como líder, falei, gente, esse não é um ano de crescimento, eu não quero crescer, doeu muito, a gente precisa organizar a casa para dar os nossos próximos passos. E aí, a gente fez a nossa entrega do ano passado, desse ano, foi um evento não menor em tamanho, mas a gente teve menos pessoas, mas foi uma coisa orgânica. A gente não gastou muito dinheiro em mídia, a gente não estava falando com muitas pessoas, mas em compensação foi o primeiro evento que trouxe liquidez. Eu precisava de liquidez depois de três anos só investindo. Falei, gente, agora eu vou trazer liquidez, a gente vai trazer dinheiro para dentro do caixa da empresa. Uma coisa é você faturar, outra coisa é você colocar dinheiro no bolso. São coisas completamente diferentes. Para você crescer um business, você precisa injetar dinheiro. por isso que a gente cresceu tanto aqui. Para você ter liquidez, você precisa ter mais pé no chão, trabalhar de uma forma mais lean e orgânica. Ali a gente teve, ali a gente teve, a gente teve liquidez. E aí, a gente estava passando por um momento também muito de, isso é recente, nós acabamos de ser comprado barra investido, era uma dor muito grande para a gente produzir o evento. gente, vocês não fazem ideia do tamanho da encrenca que é fazer um negócio desse aqui. É muito difícil, é muita dor de cabeça. Você imagina, cuidar de 50 palestrantes, 4 palcos, passagem para todo mundo, carro para todo mundo, local, estande de todos os patrocinadores. Então, é um negócio muito difícil. Aqui tem um videozinho, deixa eu ver se vai rolar, aí, rolou. Esse foi o vídeo do FT Move do ano passado, desse ano agora, desculpa. Espera aí, espera aí, É. Aí, foi. 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 É um videozinho curtinho, de uns dois brechinhos. A solução para o país e, creio eu, que para o mundo é o empreendedorismo. E, creio eu, Eu gostei muito, riu e riu muito, e me fez novos amigos, então é tudo que você precisa fazer. Dá pra você criar mais uns 10 negócios até o final da vida. A capital empreendedora vai falar de empreendedorismo. E o que a gente tá vendo aqui é um público ávido por consumir conteúdo, formação, mentoria, conhecimento e capital de empreendedores. A minha expectativa aqui, cara, era fazer boas conexões, e acho que isso aconteceu de uma forma muito orgânica e muito natural. A iniciativa do capital empreendedora é super importante pra ajudar a desenvolver o ecossistema empreendedor aqui de Brasília. Então, parabéns pela iniciativa. Bom, esse é um resultado de 4 eventos, depois do que a gente fez. Isso mostra, de alguma forma, que a nossa tese tava certa, com alguns errinhos aí, a gente foi costurando. Hoje, esse projeto já ajudou mais de 6 mil empreendedores ao longo desses 4 anos. Então, de alguma forma, tá crescendo muito o empreendedorismo na nossa cidade. Não sei se vocês já são empreendedores. Quem empreende aqui? Quem já tem um negócio? Legal. Legal, legal. Mostra o quanto isso vai crescer. A nossa tese tá muito alinhada a isso. Então, é um pouco do que a gente vem fazendo. 2020 tem mais. A gente acabou de ser investido agora por uma empresa de live marketing. Então, a gente tá com um sócio muito maior do que a gente. Uma empresa que comprou um percentual do nosso negócio. Então, agora, eu acho que a gente vai pra um próximo nível aí. Não tô aqui pra falar um pouco disso. Eu acho que a principal mensagem é que eu fui contra uma maré. Eu fui contra o que as pessoas estavam falando. Muito fundamentada na minha tese. E que foi construída com outras pessoas também. E tá dando certo. Acabamos de ser investido. Tem muita coisa pra fazer. Eu acho que os nossos próximos passos é nos tornarmos uma plataforma de empreendedorismo. Então, é um pouco do que a gente tá fazendo. E eu acho que a minha principal mensagem é que, assim, cara, se vocês têm um produto, um serviço, um sonho, se vocês, de fato, querem fazer isso, dependem só de vocês. Só, exclusivamente de vocês. Não é culpa do governo, não é culpa da política, não é culpa da crise. Vocês são responsáveis por absolutamente tudo o que acontece na vida de vocês. Até quando tá fora do seu alcance, a responsabilidade única de vocês. E ninguém tá nem aí pra vocês. Ninguém tá nem aí. Da mesma forma que vai ter muita gente querendo desestimular a não fazer o negócio. Eu me blindei disso. Falei, cara, minha tese é essa. Os números são bons. Ó, o negócio aqui não tá dando dinheiro ainda. Mas ele dobra de tamanho a cada dois anos. Então, eu tinha um cheiro muito bom de um negócio que viria a ser algo muito grande. Então, foi nisso que eu apostei. Esse sonho é nosso. Acho que de Brasília. Acho que todo mundo que mora aqui é muito apaixonado por essa cidade. Apesar de eu não ter nascido em Brasília. Eu sou extremamente apaixonado por Brasília. Já tive algumas propostas pra me mudar de Brasília. Eu não quis. Porque eu adoro aqui a qualidade de vida. Enfim, absolutamente tudo que tem aqui. E é isso, gente. Sejam famintos pelos projetos de vocês. Eu vou abrir pra algumas perguntas agora. E a gente vai abater um papo. Beleza? Obrigado. Valeu. Quem quer perguntar aí? Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu. Bem, eu sou Edmar. Eu participo de uma associação dos carregadores do SEASA. E há quatro anos atrás me deparei com um problema de discriminação, preconceito. O preconceito das próprias pessoas do governo. E muita coisa errada na política. E vi também muitas pessoas desmotivadas na sociedade. Então, comecei a tentar empreender, resolvendo o problema das pessoas. E também tentando resolver o problema do governo. Então, chamando aquele empreendedorismo social. Uma das propostas que a gente se propôs nesse projeto de quase 50 páginas, lá relacionado para o SEASA, onde ajuda a cidade inteira, é transformar todos os carregadores em microempreendedores individuais, onde eles vão ser capazes de ser o que eles quiserem ser e dando uma outra visão. Então, a gente, através do lixo, quer empreender, quer criar. Então, assim, nesse contexto, qual a pegada? O que é que você entende desse empreendedorismo social? E também o papel de como a política também deveria atuar de uma forma melhor. De como eles deveriam entender esse lado melhor do empreendedorismo e facilitar. Legal. Como é que é o seu nome? Edmar. Edmar, esse é o empreendedorismo que dá certo, tá? Esse é o Brasil invisível que as pessoas não enxergam. É, de fato, quem paga imposto, que gera valor e mantém essa máquina funcionando. Tem duas coisas aí. Você transformar essas pessoas em microempreendedores individuais, eu acho que é excelente por conta de que você regulariza, o cara está contribuindo, vai ter uma aposentadoria e essa é uma parte. Eu não sei se, de fato, vai ser se são todos carregadores e o que, de fato, eles vão fazer. Mas você precisa profissionalizar essa cadeia. E esse, ao meu ver, pode ser uma coisa errada ou um preconceito meu mesmo. Não tem, assim, um nível de instrução muito alto. Então, acabar com que, às vezes, não tem instrução, faz as coisas de qualquer jeito. Então, profissionalizar isso é uma coisa muito difícil. Mas eu acho que esse é um papel bom. Quando você consegue profissionalizar, aí você começa a gerar valor para o cara que está do outro lado, para o cara que é o contratante. E eu acho que é a partir disso que você começa a gerar riqueza. O Estado, ele deveria estar aí para nos ajudar. Não é muito o que acontece. Então, eu prefiro me preocupar, óbvio, você tem que fazer o seu papel, ou outros líderes fazerem o papel de, tipo, de ir lá, cobrar, de estar sentado, de reivindicar. Porque eu acho que esse é o dever de todos nós. Eu acho que esse é um papel que a gente precisa fazer. E a gente começou a se preocupar com isso muito tarde. Da farra que os caras faziam aí. Tem que ter. Só que, assim, na minha visão, eu tento me preocupar com aquilo que eu consigo mudar. Com as coisas que estão de uma ou outras pessoas, eu não tenho muito controle. Então, assim, comece a focar naquilo que você consegue, com a sua equipe, mudar. Aquilo que você consegue melhorar, aquilo que você consegue prover para eles. Porque o Estado, infelizmente, ele não vai ser uma incógnita. Ele sempre vai ser uma incógnita. Você não sabe se vai ajudar ou se não. Você não pode contar com isso. Mas, óbvio, você tem que fazer a sua força e reivindicar tudo isso, porque é dever. Mas não é porque é dever, é que a gente pode esperar. Então, essa é uma coisa muito delicada. Eu iria por esse caminho, tá? A gente pode até bater um papo sobre isso daqui a pouquinho e a gente pode falar mais. Mais alguém, gente? Boa noite. Você falou que, tipo assim, você acabou tentando atrair públicos diferentes. E aí, eu queria que você falasse mais a respeito. Como é que você, tipo, atraiu? Se foi por meio da comunicação? Tá, legal. Boa pergunta. Nessa época, eu, de fato, não conhecia nada sobre comunicação e de digital. Hoje, eu sou um cara extremamente apaixonado por comunicação. Hoje, a minha empresa é uma empresa de comunicação. E é uma tese que, outra que eu criei. As empresas, se elas quiserem se perpetuar para daqui para os próximos 10 anos, elas vão ter que ser empresas de duas, obrigatoriamente, duas coisas. Comunicação e tecnologia. Comunicação por quê? Se você não sabe se comunicar com o seu cliente do jeito certo, no canal certo, para o público certo, você nunca vai conseguir vender para ele. Você nunca vai conseguir gerar valor e você nunca vai conseguir vender. Tecnologia traz o quê? Escala, traz organização, traz uma infinidade de coisas que tecnologia proporciona produtividade. Então, no futuro é esse. Como é que eu fiz? Eu comecei a estudar muito sobre marketing digital. E é assustador o que você consegue fazer comprando mídia. Comprando mídia, compra de mídia é anúncio, tá gente? Anúncio no Facebook, no Instagram. A gente faz até hoje pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje, a gente já tem uma persona validada de quem compra da gente. Então, a gente mostra quem são essas pessoas que compram o nosso ingresso para o Facebook, Facebook. Toma essa lista aqui, trabalha aí o seu algoritmo e me mostra mais pessoas desse perfil aqui. Então, a gente começou a comprar mídia de uma forma muito alta. Por quê? Para cada R$1,00 que a gente investia em mídia, voltava R$5,00. Então, assim, não sei se as pessoas aqui já compram mídia, se já fazem anúncio. Mas anúncio é uma coisa muito boa porque é o seguinte. Quando você anuncia numa Globo, você não sabe com quem você está falando. É um tiro de canhão. Se você não fez um anúncio lá na Globo, um comercial na Globo, você vai falar com 300 mil pessoas no dia. É uma média. Quando você vai para um Facebook da vida, literalmente ele te entrega relatório de tudo. E tudo aquilo que você consegue medir, você consegue melhorar. E quando você tem métricas, qualquer outro tipo de decisão vira métrica de vaidade. Então, eu decido as minhas coisas e as estratégias dos meus negócios baseado em número. O que o número está mostrando para a gente? E o número exato, só as mídias digitais conseguem entregar. Então, eu hoje, não é à toa que consecutivamente o número de pessoas que investem na internet é maior do que investem em mídias offline. Aí, quando eu falo mídias offline, é TV, rádio, outdoor. Porque você não consegue medir. Então, se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Então, estrategicamente, a gente faz muito alinhado ao dígito. Beleza? Mais alguém, gente? Perguntas? Bom, eu vou estar por aqui. Se alguém quiser bater mais um papo comigo. Está aqui o meu Instagram. Ixi, voltou. Vou estar aqui. Se quiserem bater um papo comigo, vai ser um prazer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado.